Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro True Soul. Porque na semana passada eu ensinei o Alep Soul e muitas pessoas me pediram dicas de True Soul. Você que não assistiu a dica da semana passada de Alep Soul, o vídeo está aqui na descrição do nosso canal. Ou você pode pesquisar aqui nos vídeos do canal que ele está aqui, que foi a dica da sexta-feira passada. É importantíssimo você ver aquela dica de Alep Soul para você entender um pouco mais do True Soul. O que é o True Soul? O Alep Soul você entra normal e só dá um Alep Soul. O True Spin Alep Soul, nada mais nada menos, esse True Spin é entrar para o lado cego. Então, aí que mora a maior dica que eu dou do True Soul. Que as pessoas pegam fácil. É tipo assim, certo, aqui é o Alep Soul normal e você enxerga todo o obstáculo. Aqui é o True Spin, você fica cego. Você não está vendo o caixote e dá o True Spin. Lembrando que eu não tenho muito passo a passo nesse vídeo. É mais um bate-papo que eu quero ter com vocês, para ver se vocês conseguem entender a forma com que eu faço o True Spin. Vamos lá. Já que é um True Spin, é um giro cego, certo? Qual que é a grande charada que eu faço? Primeiro, o que acontece? Quando eu pulo, esse joelho já está flexionado. Eu pulo o 180 de True Spin todo assim. Esse joelho vive flexionado. Porque quando eu conseguir enxergar o caixote, eu vou só abaixar. Então, você vai dar o True Spin Soul, já com o joelho flexionado. Olha o caixote! Você vai abaixar o joelho. Aí vem a dica de como você faz para o seu True Soul não ser cego. Você vai olhar por debaixo da sua perna. Você vai em direção ao caixote e você não olha para o caixote. Você já olha aqui. Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando já debaixo da minha perna. Eu estou... O não está cego para mim. Eu estou olhando debaixo da minha perna. Eu vou pular. Eu vou seguir olhando para debaixo da minha perna. Eu vou enxergar tudo. Então, galera. Esse vídeo é mais um bate-papo. e uma forma de você criar a coragem de dar o True Soul e entender. Eu não vou olhando para o caixote. Eu vou olhando para debaixo das minhas pernas. Pulo com o joelho flexionado. Quando eu consigo enxergar ele, eu abaixo o joelho. Então, olha. Presta atenção. Eu olho por debaixo da minha perna. Olha. É perfeito. Eu olho aqui. Eu não fico olhando de frente e fico cego e do True Spin. Não. Repetindo. Eu olho para o debaixo da minha perna e mando. E é isso, galera. Esse bate-papo, essas dicas. Não sei como você vai chamar esse vídeo. Pratique o seu True Soul. Eu estou ofegante. Estou cansado. E vou mandar um True Soul para vocês verem. Vamos lá. Então, olha. Eu não olho. Eu olho no meio das minhas pernas. E giro com o joelho flexionado. E depois abaixo quando enxergo o caixote. Foi. True Soul. A caia está pedindo mais um. Por que? Você não gostou? Mais um. Mais um então, galera. Acho que é porque eu saí de frente. A caia não gostou. Eu vou lá. Não é não? Então, mais um. True Soul. Foi roubado. A caia está pedindo mais um. Foi roubado. Vocês estão vendo? Que eu que estou explicando a manobra para vocês. Eu erro um montão a manobra. Então, galera. Não desistam. Não desistam. Pratiquem várias vezes. Agora, para fechar, pedidos da caia malaguinha e um True Soul decente. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da mesma forma que eu gosto de fazer os vídeos para vocês. Gostou? Curta, compartilha. Mostre para os seus amigos. E pratique o seu True Soul. E desculpa por ter sido mais um bate-papo. A dica de olhar no meio das pernas e dos 180 e não ter tanto passo a passo. É isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.